Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Rony Meisler, CEO e cofundador da Reserva sobre carreira e liderança. Rony, se você... Bom, a tua história, a gente já contou aqui nos últimos quatro blocos, é uma história muito bonita de empreendedor, começou do zero e criou uma marca conhecida no Brasil inteiro, agora alçando até voos maiores fora do Brasil, como você disse, que tem planos. Que dica você daria para quem está começando a empreender, para quem está assistindo a gente e está assistindo esse programa? O que você falaria para essa pessoa, o jovem que está saindo da faculdade ou a pessoa que largou o emprego e pensa em montar o negócio? Bom, na realidade, três dicas rápidas. Primeira dica é o que que você gosta de fazer quando você chega em casa? Qual o seu hobby? De maneira não remunerada o que você faz com prazer? Se você conseguir transformar, eu gosto de futebol, eu gosto de beleza ou eu gosto de escrever ou eu gosto... Se você conseguir transformar o seu hobby no seu negócio, a probabilidade de ele dar certo é muito maior, porque você é apaixonado por ele. A paixão que você sente por aquilo é muito maior do que as dificuldades que você vai enfrentar ao longo da vida. Então tentar descobrir e pensar qual o hobby para pensar qual o negócio vai fazer. Segundo, uma vez que você compreenda qual é o negócio, aí eu acho que tem duas coisas assim que, de novo, olhando de trás para frente é fácil, mas na época eu fui fazendo, fui aprendendo, curiosidade. Hoje a gente vive num mundo farto de informação, informação quando não de graça, muito barata. Então ler tudo, revista, livro, jornal, comer a informação, mas com prazer, não obrigação. A informação, como é o hobby, uma coisa está associada à outra. Como é o hobby, você vai ter prazer em se informar sobre aquilo. Quando você se informa sobre aquilo, você busca muita informação sobre aquilo, pô, as ideias são colagens de antigas ideias que você viu ou que você, pela qual você passou, ideias, referências, lugares, né? Então quanto mais você pesquisa, quanto mais curioso você é, melhores ideias você vai ter. Porque o seu cérebro, ele vai fazer um mix and match e vai, é um exemplo que eu dou assim, pô, a lancha é uma grandissíssima invenção, mas não foi o cara que inventou a lancha que inventou o motor e o barco. Ele só juntou o motor com o barco e fez a lancha, né? Genial. Então busquem muita informação. E aí quando vierem essas ideias, aí nesse país tem que ter coragem. Não protelar. Coloca de pé. Ah, mas não está perfeito. Ah, pode ser melhor. Ah, nunca vai estar perfeito. Tem uma frase que eu uso que é assim, nasceu perfeito, nasceu tarde. Alguém já fez antes de você e vai estar imperfeito e você vai melhorando até por isso, o pessoal vai te dar feedback, você vai melhorar, vai... Então, coragem pra colocar de pé, rápido, sem mais mais, sem conversar com fulano, beltrano, ciclano. Testa, bota de pé. Pô, quero lançar um blog. Escreve um texto e manda por e-mail pros amigos. Né? Eu quero lançar um canal de beleza. Faz um vídeo, joga no YouTube e manda pras minhas. Entendeu? Começa. Que eu acho que se buscar muita informação e não tiver muito atrito entre a ideia que vai vir dessa informação e a execução, tem que ter coragem pra isso, vai botar a cara, a probabilidade de sucesso a longo prazo é muito maior. Eu li um texto que você fez no LinkedIn, que é uma rede social que você é muito ativo, criticando os modelos de financiamento das startups. Sim. No Brasil. No Brasil e no mundo. No mundo. Por que você critica isso? Olha, a minha visão é a seguinte, eu construí o meu negócio, e essa é a visão que eu tenho, né? De uma maneira muito resiliente. Como eu falei no decorrer dessa entrevista, eu fiz esse negócio, eu era um moleque, quando eu comecei a reserva, eu tinha 23 pra 24 anos de idade. Eu não tinha grana, eu fiz esse negócio com 6 mil reais de investimento. E foi esse o dinheiro que a gente botou no negócio, eu e Fernando, até hoje. E construímos, depois a gente foi ganhar um sócio financeiro em 2015, ou seja, 10 anos depois, com o negócio numa condição de caixa e lucratividade espetacular. Ou seja, um negócio, até pra entrada de um fundo, extremamente valorizado, né? Se a gente tivesse, e por conta disso, por ter pouco dinheiro, isso nos tornou gestores muito melhores. Porque a gente tinha muito pouco dinheiro, não tinha como pedir mesada pra mais ninguém, né? Porque era o dinheiro que a gente tinha. Então a gente precisava fazer muito com pouco, né? Antes de contratar, a gente pensava muito. Antes de gastar dinheiro com isso ou com aquilo, a gente pensava muito. Antes de alugar lojas, a gente negociava muito, né? Porque a gente tem o orgulho danado também de dizer que são, vamos fazer, fizemos 12 anos esse ano, são 12 anos de lucro. 12 anos de lucro. Reinvestindo o capital que a gente ganhava. Então eu acho que essa lógica pra gente, não que todo mundo vai conseguir fazer 12 anos de lucro. Se não estiver conseguindo, mas estiver tentando, está valendo. O que não pode é o modelo de negócios, ser o modelo de buscar dinheiro dos outros pra fazer o negócio rodar. Assim, olha, botei um dinheiro aqui, vou fazer esse negócio rodar com o meu dinheiro e nananã. Pô, cara, eu ainda acredito nesse negócio. Eu preciso... É diferente. A máquina de financiamento hoje, a internet, é uma máquina que já parte de... Às vezes não fatura nem um real, não lucra nem um real. Já parte de milhões. Aí está acabando o dinheiro. O mindset do empreendedor não é fazer aquele negócio ser resiliente, ser lucrativo. O mindset do empreendedor é ir buscar mais dinheiro. E eu acho que a consequência disso é que a gente acaba mal formando uma geração de jovens na questão do empreendedorismo. Porque o empreendedor não é aquele que vai buscar dinheiro com fundo. O empreendedor é aquele que executa no dia a dia, na prática, na vida real. Que faz o negócio acontecer. Que gera renda e emprego num negócio sustentável. Ou que está buscando que seja sustentável. Então é nesse sentido a minha crítica ao modelo. Em relação aos funcionários, como é que... Qual que é a receita para conseguir engajar as pessoas num propósito? Num único propósito? Olha, eu acho que a receita é a consistência. Ninguém consegue mentir por mais do que um dia. Ao longo do tempo, você vai marcando a sua presença e a sua verdade. Então você não pode ser uma pessoa hoje e outra pessoa amanhã. Então é isso que nós somos. Então você tem que ter a consistência e você tem que ser o exemplo daquilo que você fala. Não adianta ficar aqui falando de capital inconsciente, de valores na transversalidade. E estou contratando trabalho escravo, não estou entregando legado social para quem está à minha volta e não é meu consumidor. Estou tratando mal o meu funcionário, fazendo assédio moral. Então de nada adiantaria isso. Então a questão do propósito é muito mais uma questão de execução do que uma questão de ideação. Até acho que a ideação tem que emergir, não tem que ser previamente feita. Essa frase, cuidar emocional e surpreender as pessoas todos os dias, a gente escreveu ela três anos atrás. Até aqui a gente praticava. A gente falava, tinha uma frase interna que fosse ser amigo além de marca. A gente falava isso. Mas não tinha um propósito descrito. Ele emergiu. Pô, oito, nove anos depois da marca ter sido fundada, uma vez conversando com a galera que construiu a marca. E pô, acho que está na hora da gente escrever o porquê da gente ter feito. Assim como na vida pessoal, a gente faz análise a vida inteira para a gente mesmo dizer qual é o nosso problema em cinco, dez, vinte, trinta anos. A empresa é a mesma coisa. Dificilmente alguém vai entrar dentro de uma sala de creative thinking e vai sair dali com o propósito da empresa. O propósito ele emerge. O propósito é uma verdade que está subcutânea. E que em algum momento ela vai fazer sentido. Mas para isso tem que ter um líder que puxa essa empresa inconscientemente ou conscientemente para essa verdade o tempo todo. Eu já te perguntei em outro bloco, a gente falou de alguns nomes. Mas se você pudesse elencar uma pessoa que te inspira, que te inspirou, em qual você se espelha. Você fala, pô, esse cara não se espelha, mas que admira muito. Quem seria essa pessoa? Olha, eu tenho muitas, tá? Mas se você tiver que escolher uma, eu escolheria o Ivan Schuniar. O Ivan é o fundador de uma marca americana que se chama Patagônia. Patagônia. Ele tem uma história linda de ativismo ambiental. Ele escala montanhas, né? Ele começou a vida escalando montanhas. Ele construiu toda a marca ao redor desse amor que ele tem pela natureza e pela convivência que ele tem com a natureza. E a busca pela verdade, não só no produto, como nos valores da companhia, da Patagônia, é uma coisa emocionante. Dentre diversas coisas, o Ivan optou, talvez 10 anos atrás, por só crescer 5% ao ano. Porque ele fez um cálculo lá, ele contratou uma consultoria e ele concluiu que se ele crescesse mais do que isso, ele não ia conseguir neutralizar carbono na proporção do crescimento dele na cadeia. Porque ele tem que contratar terceiros. Ele decidiu crescer menos. Crescer 5% ao ano só. Então, assim, é o nível de amor pela verdade, não concessão, que é esse tipo de coisa que me chama a atenção nos negócios. E indo mais para a cultura popular e trazendo mais. E aí, com relação ao Ivan, eu só queria recomendar o livro dele. O livro dele não tem, até onde eu sei, a tradução para o português, mas se tiver, depois a gente bota aí no texto do post. É o nome do livro do Ivan e chama assim porque todo mundo da Patagônia que quer surfar pode sair do trabalho para surfar a hora que quiser. Então, é bem legal a história do Ivan. Para mim, é a maior referência. Indo para a cultura popular, eu queria dar uma referência também contemporânea, que eu acho que tem um jeito de gerir que, poxa, eu admiro muito, que é o Tite. Acho que o que o Tite está fazendo, essa coisa da liderança, não só tática, mas também pelo emocional e pelo coração, é uma coisa que, principalmente num esporte masculino e comumente violento, de vez em quando, invariavelmente violento, é muito importante uma liderança puxada também pelo emocional, pelas questões mais humanas. Então, acho que é brilhante o trabalho que ele está fazendo. Você emprega isso que o Ivan faz na empresa dele? Na sua empresa? Emprega como assim? Quando as pessoas querem surfar... Pô, 100%. Como é que é na reserva? Pô, 100%. Na reserva é o seguinte, a gente não tem... Esse negócio de folha de ponto, acho que isso é um negócio, uma maluquice. As pessoas sabem o que elas têm que fazer. E elas são avaliadas pelo que elas têm que fazer. Não pelo tempo que elas vão levar fazendo aquilo. Então, tem gente que chega na reserva 10 da manhã, a gente chega na reserva 11 da manhã, a gente chega 9 da manhã. A gente não fica olhando. O gestor não é guiado para cobrar o tempo do trabalho do cara ou da menina. O gestor é guiado para entregar. Tem que entregar. Tem que entregar um produto, tem que entregar uma campanha, tem que entregar uma venda, tem que entregar um resultado. E se estiver entregando, é isso. O que a gente cobra das pessoas é que elas sejam felizes. E aí, tirando um pouco do clichê e do emocional e trazendo para a prática isso, a gente já cansou de desligar funcionário que, tecnicamente, era maravilhoso, mas que não estava feliz naquela organização, entende? Que não se identificava com aqueles valores. Que aí começa o que acontece em toda empresa, as conversas de corredor, a reclamação com relação à empresa e tal. Então, nesse sentido, é melhor ser feliz, sabe? Está aqui, tem que ser feliz. Aliás, eu assisti a uma palestra sua em que você dizia que, nas grandes empresas, os funcionários costumam trabalhar, departamentos, trabalhar um contra o outro. Me conta um pouco, que experiência foi essa? Não é contra, é simplesmente não trabalhar. Empresa grande, normalmente, e eu acho que o nosso, com o crescimento, eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios. Com a empresa grande, nasce o bom e velho corporativismo. O corporativismo, se tem ser humano, vai ser corporativista. Não tem jeito, porque é humano, é uma questão humana você delegar ao outro um problema que poderia ser seu. E que precisa ser tratado pela organização. Então, quando a gente fundou a reserva, a gente entendia que, em algum momento, a gente ia ser grande e que a gente não queria que isso acontecesse. Que departamentos da nossa empresa se considerassem departamentos de empresas de paz e que departamentos de empresas diferentes, né? Alguém faz alguma coisa por um departamento do lado, está fazendo um favor. Mas, pô, é a mesma empresa, né? Está no mesmo barco. Todo mundo junto. Então, a gente criou um programa que chama Bota na Vitrine. Você só pode colocar na vitrine alguém que tenha feito uma coisa muito legal para o seu departamento que não seja do seu departamento. E todo mundo que entra na reserva, na ficha admissional, tem que listar três sonhos realizáveis. Trimestralmente, a gente elege o menino ou a menina que vão ser colocados na vitrine naquele trimestre. E o prêmio de ser colocado na vitrine é a realização de um dos sonhos listados nessa ficha admissional. Isso cria um ambiente legal pra caramba de cooperação. Não que a gente não tenha os nossos problemas. É uma empresa. Aqui ou ali a gente tem problema. Mas eu acho que é muito acima da média por conta desse programa, né? Acho que as pessoas, só do fato de ter essa premiação, elas já entendem que isso é importante. Conscientemente. O que não acontece na média das corporações, né? E vocês têm também um programa de meio que uma escola dentro da reserva, né? Como é que funciona esse programa? É, no ano passado, a gente lançou... É, no ano passado. Quando a gente fez dez anos de abertura da primeira loja, a gente abriu... A gente lançou um livro que contava... Que conta a história desses dez anos. O livro foi muito assim o nosso expectativo. O Rebeldes tem Asas, né? O Rebeldes tem Asas. O livro já... É um best-seller, né? É um best-seller. Já passou dos 100 mil exemplares vendidos. Que é um número excepcional para o Brasil. É assim, é muito, 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 muito assim da nossa expectativa. E aí, com o livro, surgiu a ideia de um empreendedor interno, de uma empreendedora interna, na realidade, que depois trouxe um empreendedor para tocar, de criar uma escola de rebeldia com base nas práticas de gestão e liderança que a gente narrava no livro, né? O Rebeldes tem Asas. Na realidade, ela teve essa ideia porque começaram a surgir várias empresas e vários negócios de educação corporativa nos procurando, querendo transformar o livro em escola. E ela falou assim, não, 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 não. A gente que vai fazer esse trem aqui, vamos começar para a nossa turma de dentro. Vamos dar aula para a nossa galera. E aí, de novo, começar pequeno para depois sair. E a gente trouxe um líder para tocar esse projeto. Ele é um deseducador, formado em Sorbana, em educação. Ele falou que se formou lá para aprender tudo que não tinha que fazer. Então, ele tem que deseducar, desconstruir as regras básicas de educação, o que fazia sentido para caramba, uma vez que essa era uma escola de rebeldia. E aí, a gente tem cursos incríveis, como no frontal, como transformando o limão em limonada. Cara, é muito legal. São cursos que vão de 3 horas a 12 horas. Ele é todo gamificado. Então, pela quantidade de horas e cursos feitos, você vai ganhando badges, até que você vira um pica-pau das galáxias. E é a cara da reserva. Em 2019, a gente tem o desafio de fazer o primeiro curso, vai ser um só, não vai ser toda a grade, para fora. Vai ser uma presencial e uma internet. Para outras empresas? Para outras pessoas. Pessoas. Vai abrir para outras pessoas. Seja empresas ou pessoas físicas. Eu não te perguntei o programa inteiro, mas ainda bem que você me falou do pica-pau. Por que vocês usaram o pica-pau como a imagem da marca reserva? Então, a princípio não era o pica-pau, era uma logo reserva, escrito só a palavra, né? E aí a gente começou a estudar todos os caras que foram bem-sucedidos, assim, na indústria da moda. Eu juro que essa história é engraçada. Ela é patética, mas é verdade. Ela é patética, mas ela é verdade. E eu percebi uma coisa. Todos eles eram absolutamente geniais. Eles eram estetas natos, super preocupados com a aparência. Mas, por outro lado, havia um contrassenso no fato de que, apesar de serem estetas, todos eles pintavam o cabelo de acaju e faziam bronzeamento artificial. Desculpa contra quem pinta. Eu acho muito feio. E aquilo não fazia sentido. E a gente brincando uma vez. Eu e o Fernando, por que os caras fazem isso? Por que não fazem? E tal, né? E aí o Fernando respondeu um negócio para mim, super inteligente. Ele falou assim, cara, o nome da marca deles é o nome deles. Se eles envelhecerem, a marca envelhece junto. Aquilo, porra, me pareceu tão razoável. Quer dizer, a imagem do cara se torna refém do negócio do cara. E aí a gente decidiu, por conta disso, ter um mascote. Que, ou seja, o mascote ia ser maior do que qualquer imagem de nós dois. A gente ia jogar força no mascote. E aí contratamos um estúdio de design no Rio, o estúdio Márcia Cabral, nossa parceira até hoje. E falei exatamente isso para ela. Falei, cara, contei essa história engraçada para ela. E ela fez várias opções, né? E eu tenho uma coisa no meu processo de escolha criativa que eu gosto de coisa que não cheira nem fede. Porque se gera muita opinião, muito boa ou muito ruim, já tem muito preconceito. Quando é meio termo, a gente vai conseguir construir o que a gente quer. E aí ela mostrou um monte, que o pessoal tinha gostado e tal. A gente não gostou de muitas. A gente não gostou de nenhuma. Aí eu perguntei para ela, pô, tem alguma aí que... Aí ela falou, ah, mais ou menos? Falei, tem. Aí ela trouxe uma folha de papel branco com um pica-pau no meio. Aí foi esse, mais ou menos. E eu olhei para a cara do Nandão. Falei, cara, é ele. Fico até arrepiado de contar. E aí foi esse que foi escolhido. Foi assim. Rony, mais uma pergunta. É o seguinte. Muitos dos seus concorrentes dizem que você é marqueteiro. O que você tem a dizer? Sou. Eu sou. A palavra marqueteiro, eu acho que... Tem uma conotação negativa em certos momentos. Eu sou várias vezes. As pessoas usam isso de forma... Com uma conotação negativa. Eu acho que é porque, assim, talvez o establishment da moda nacional... Eu sou um outsider nesse establishment. Eu sou engenheiro de produção de formação. Eu não tenho formação em moda. Eu nunca tinha trabalhado com moda antes. E a gente começou a fazer as coisas de maneira diferente do que o establishment fazia. E é normal que isso incomode. Eu me solidarizo a eles nessa percepção. Porque incomoda mesmo. O que é isso? Chegou esse... Estamos aqui na sala, tendo entrevista, chega um garoto fazendo tudo diferente, mexendo na câmera. Isso gera um certo incômodo. E quando as coisas começam a dar certo, o incômodo é maior ainda. Porque também começa a prejudicar comercialmente. Então, talvez essa conotação depreciativa surja dessa percepção de diferente num lugar em que as coisas estavam tudo muito iguais. E de prosperidade também, quando se faz diferente, quando a aposta era contrária. Agora, com relação a ser marqueteiro, eu sou varejista. Minha obrigação profissional é ser marqueteiro. É fazer marketing daquilo que a gente acredita. Acho que todo varejista deveria ser. Acho que é por quê? Maravilha. A gente está caminhando para o final do programa, que, aliás, muito bom. Falamos muito sobre vários assuntos. E eu sempre deixo esse último espaço, esse último tempo do programa, para que o convidado deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente. Por favor, a câmera é sua, Rony. Turma, vamos lá. Minha mensagem não vai ter absolutamente nada a ver com o negócio, por incrível que pareça, porque eu acho que todas as mensagens aqui, o Sambrana foi um maestro aqui para puxar todas as mensagens que eu, pelo menos, poderia passar. Minha mensagem é a seguinte, em outubro temos eleições. Eu gostaria de convidar vocês, quem está escutando hoje aí, a gente precisa reempreender esse país, reconstruir esse país. A que todo dia, pensasse pelo menos por um minuto, em quem que a gente vai votar para o legislativo, não para o executivo. Quem que a gente vai votar para o deputado federal, para o deputado estadual e para o Senado. Sem partidarismo, sem polarizações, quem são os novos nomes que a gente vai votar para, de fato, governar o país, porque é no legislativo que se governa. A gente tem que gastar um pouco menos de tempo de pensar no executivo e a gente deixa para a última hora pensar no legislativo. Um minuto por dia, para que a gente chegue lá tendo certeza de quais serão os nossos votos. Está feito o convite. Está ok, muito obrigado, Rony. Eu agradeço a presença do Rony Meisler e a você que nos acompanha na TV Dinheiro. Muito obrigado e até o próximo Moeda Forte.